Nos supermercados, a procura pelos ovos de chocolate este ano foi maior do que nos dois anos anteriores. E nesses dias que antecedem a data, a variedade é bem menor, o que comprova que boa parte das vendas aconteceu antecipadamente. Aquelas marcas mais conhecidas e os ovos com brinquedos foram os primeiros a sair. E mesmo com o reajuste nos preços, a Páscoa vai ser doce para muita gente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo PROCON de Pato Branco em alguns supermercados da cidade, o aumento no ovo de Páscoa foi de aproximadamente 12% se comparado ao ano passado. A Marivane decidiu comprar agora e fez pesquisa de preços. Faz dias que a gente está pesquisando, aí a gente escolheu o melhor preço, para as crianças a mais. Mas para as crianças, os adultos vão ficar sem ovos? É, a gente come um pedacinho deles, né? Este ano, o movimento nos supermercados promete ser bem maior do que nos dois anos anteriores, que foram marcados pelas restrições da pandemia. Justamente por isso, a procura não é só pelos ovos de Páscoa, mas também há uma preocupação com o almoço da sexta-feira santa e do domingo. Essa será uma Páscoa com a retomada dos encontros familiares. E justamente por isso, os clientes estão se programando para não ficar sem o peixe na sexta-feira santa e também sem os itens essenciais para aquele churrasco de domingo. Na sexta-feira santa é o peixe, né? É tradição, né? Não pode faltar o peixe. O peixe nessa semana, ele é fundamental. Já vieram no supermercado para se organizar? Já, a gente já está se organizando, né? Pesquisando preços também, porque este ano teve um aumento generalizado em tudo. A gente já está se programando para não ficar no aperto no final de semana.